Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, da sequência no nosso conteúdo de geografia, o capítulo 3, vida em diversidade. Nós já vimos o que é diversidade, que são diversas vidas que tem no nosso território brasileiro, certo? E hoje nós vamos dar sequência lá na página 69 do livro, sobre o perfil do território brasileiro. Mas, Tia Janete, o que é perfil mesmo? O que é perfil do território brasileiro? A palavra perfil, ele é um conjunto de traços, ela fala sobre diversas coisas, sabe? Fala sobre perfil, vamos supor, de uma pessoa, quem tá aí na sua casa, ou então o seu perfil, é o perfil dos traços do seu rosto, vista de um lado, ou a representação de qualquer outro objeto, visto de um lado. A gente vai ver o que? Somente o perfil, só por cima, tá legal? Então, vamos lá. As unidades de relevo do nosso território brasileiro, na vegetação, a vegetação é devida às condições de declividade que nós temos no nosso território, da altitude, das características do solo e das rochas, né? O território brasileiro, no geral, ele é formado por terrenos de baixas altitudes, ou seja, lugares bem mais baixos, sendo parte de até mil, aproximadamente 1.200 metros, né? que nós temos aqui. O relevo da terra, gente, ele sofre modificações causadas por erosões naturais. Tia, mas o que são erosões naturais? São as coisas que acontecem na natureza, que são provocadas por rios, são provocadas por ventos, por chuvas e mares, tá? O ser humano também modifica esse relevo. Tia, a gente também, sim, nós também modificamos esse relevo, abrindo túneis, desviando cursos d'água nas fazendas, que tem um rio aqui, você quer desviar a água pra passar dentro da sua fazenda, a gente mexe também ali com o solo. Temos também aplainando morros, é o que? Organizando ali os morros, ou seja, desmatando florestas, construindo pontes, estradas, até cidades que a gente vai construir. Até na nossa casa, quando a gente vai construir alguma coisa, a gente vai ali e tem que mexer no solo, né? E fazendo plantações e pastagens de gado, tá? Então, a nossa terra, o nosso relevo, ele sofre grandes modificações, tá? Então, o relevo brasileiro, ele divide em três planícies, em três... Divide-se em três, né? Planalto, planície e depressão, que vocês já estudaram isso já de anos anteriores, tá? Janete, mas olha só, o relevo, gente, são formas de terreno, tá? Que compõem uma paisagem, tá? Compõem uma paisagem, são formas de um terreno. Então, vamos lá, ver a diferença aqui dos três. Primeiro, temos as principais formas de relevo, igual a tia falou pra vocês. Planície, plano alto e depressão. Tia, mas o que vem ser planície? O nome planície já não fala? Plano, plano não é retinho? Então, são terrenos de superfícies planas, localizadas em baixas altitudes, tá? É de baixas altitudes, que é bem retinho, quase... Não é muito plano, plano, mas ele não tem grandes elevações, tá? A forma plana desses terrenos beneficia quem? A agropecuária, beneficia o transporte, igual as ruas que a gente tem na nossa cidade. Ela é plana. Tudo bem que tem umas erosões aí por causa dos buracos, né? Mas ela é plana. Temos também o planalto. O nome fala planalto. Planalto. Alto, né? É uma forma de relevo plana e levemente ondulada. Olha só, tem algumas partes altas nela, tá? Levemente onduladas, tá? De elevada altitude. Neles, predomina os processos de erosão das rochas, que são encontradas em serras, são encontradas em chapadas, são encontradas em terrenos mais planos, tá? Tijanete, mas o que é serra? Serra a gente tem aqui no nosso município aqui e muitas, tá? São conjuntos de montanhas erótidas, sendo, portanto, mais baixas do que cordilheiras. Tima, o que é cordilheira? Que eu esqueci. Cordilheiras são montanhas, que são mais altas que a superfície da terra. E morro é uma pequena elevação, né? Podendo ser que alguma montanha, alguma serra sofreu alguma erosão e ficou ali aquele morrinho, tá legal? Então, lá na página 70 do livro de vocês, tem dois mapas, que é unidade de relevo e variação de altitude. Mostra esses dois termos. O primeiro mapa, ele fala sobre esses três tópicos que a Tia falou pra vocês. Depressão, planalto e planície. Aí tem a legenda e as cores, vocês vão ver qual é a parte mais baixa e qual é a parte mais alta que lá tem, tá? E variação de altitude. Tia, o que é variação de altitude? Variação de altitude é o lado que é mais alto e o lado que é mais baixo. Ou seja, quanto mais alto o local, quanto mais alta a cidade, mais frio, tá bom? Quanto mais baixa a temperatura já é mais amena, tá? Já não é tão quente assim. Então, já a temperatura é mais tranquila. Igual aqui na nossa região, aqui é mais tranquila. Tem outras regiões, igual na região sul, que vocês viram sobre tipos de clima. Região sul já é bastante frio. Tem alguns lugares que chega até nevar, vamos dizer, né? Devido à temperatura que é bastante baixa, tá? Lá na página 71 também tem outro mapa que fala sobre os biomas que a gente ainda vai estudar daqui pra frente. Um de cada, pra gente falar sobre o tipo de temperatura de cada bioma e o perfil de cada bioma. Que vocês vão ver o clima de cada bioma, a vegetação, os animais que ali convivem, tá? E na página 72 também tem outro mapa e um perfil topográfico. Tia Janete, mas o que é perfil topográfico? Perfil topográfico, ele é um gráfico, é perfil topográfico. Topo, que mostra as partes mais altas. Gráfico, porque está em forma de um gráfico que está mostrando aqui onde tem as partes mais elevadas e as partes mais baixas. Eles, o pessoal que é responsável pra estudar esse tipo de altimetria, a gente fala altimetria, que estuda o relevo da terra, tá? Vocês vão ver essa palavra lá na página 71, que fala sobre altimetria de mapa, altimetria de relevo. Ou seja, altimetria, ele estuda o quê? O relevo da terra, tá legal? Então, vocês vão ver, eles verem esses relevos, essas altitudes, de acordo com o nível do mar. Então, daí já veio com o terreno que é mais alto e o terreno mais baixo, tá legal? E tem uma atividade pra vocês façarem na página 73, bem tranquila. Tem o perfil topográfico na página pra vocês observarem. É uma atividade bem tranquila que tá o conteúdo todo no livro de vocês, tá? Qualquer dúvida que tiver, qualquer anseio, qualquer... Pode mandar mensagem pra tia, tá bom? Se de repente a tia não atender na hora, manda de novo, porque são muitas mensagens, graças a Deus, que vocês estão procurando ajuda, tá legal? Ó, fique com Deus e até a próxima.